Música 1946, Matias Moreno Lessa, casa fundada em 1924, armazém de secos e molhados, artigos nacionais e estrangeiros, depósito de cal virgem e do afamado cimento Itaú. Música 1946, trecho do Jardim da Praça Paula Ribeiro. Música 1946, Vista Parcial do Jardim e Praça Paula Ribeiro. Música 1946, Vista Parcial do Jardim e Praça Paula Ribeiro. Aspecto da Rua Júlio Tavares. Música 1946, Escritório da Nardi Sá e Companhia Limitada, Avenida Rebouças 33. Música 1946, O Hangar do Aeroclube. Música 1946, Prédio da Praça Paula Ribeiro. Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Guaranésia. Música 1946, Parada dos Alunos do Ginásio Guaranésia. Música 1946, Matadouro Municipal de Guaranésia. Música 1946, Trecho da Rua Prudente de Moraes. Música 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 Obrigado.